Quer vim ver os seus filhotinhos? Vai lá ver os seus filhotinhos, vai. Não, não é eu não. É porque ele pode falar coisas. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar o gatinho. Sai fora. Vou pegar o gatinho, deixa eu pegar o gatinho. Sai fora. Vou pegar o gatinho lá. Vou pegar o gatinho. Não. Vou pegar o gatinho. Vou pegar o gatinho. Sai. Deixa eu pegar o gatinho lá, deixa eu pegar o filhotinho, deixa eu pegar o filhotinho, deixa eu pegar só um. Tá? Ó, rosa não, põe só um. Ó. Ó, vou pegar só um gatinho aqui só. Deixa. Põe no chão, Samuel, então o cachorro vai te morder. Põe. Pronto, só tô teu filho. Pronto. Não precisa rosa não, tá? O filhinho é seu, tá? São seis, seus três filhinhos. Tá bom?